Vamos conhecer agora a super controladora DPS 150 da FNICE, além de ser uma excelente ferramenta de bancada, essa controladora a gente pode utilizar para carregamento do nosso pack de baterias Live P4, de células individuais, fazendo um monitoramento completo através de um software que se conecta da controladora diretamente no seu PC e notebook. E aí você pode fazer toda a configuração rapidamente utilizando o mouse do seu computador, setando todos os parâmetros e criando vários cenários de teste, tudo em poucos cliques. Vamos conhecer essa super controladora agora aqui no canal, essa é a DPS 150 da FNICE. Vejam pessoal, essa é a controladora DPS 150 da FNICE, vamos tirar aqui na telinha para ficar mais bonita, essa tela aqui é inclinável, 90 graus, ela possui entrada para a fonte com tensão entre 5 a 32 volts, 5 amperes e você pode fazer a conexão de uma fonte comum com esse tipo de conector aqui e você também pode fazer a conexão através de alguns carregadores de celular com a porta USB-C. E essa terceira porta aqui é a porta que vai fazer a comunicação da sua controladora com o PC, através desse cabo USB. Lembrando que quando você for utilizar a fonte, você vai ter que selecionar se você vai utilizar a porta PD para USB-C ou a porta DC, colocando aqui a chavinha na indicação DC. Na parte lateral, a gente tem o botão de liga e desliga da controladora, botão ON-OFF, e na parte frontal, a gente tem aí a conexão com as pontas de prova. Tem aqui um ajuste para folgar, para facilitar a conexão e depois apertar um pouquinho. Da mesma forma, com a ponteira de prova negativa, você também vai fazer a conexão aqui e ajustando, apertando aqui ou folgando para retirar as ponteiras. Agora a gente vai alimentar essa controladora, porque ela não tem fonte interna, a gente precisa da fonte externa. A gente vai utilizar aqui uma fonte dessa aqui, menorzinha ou essas maiores, e vamos já partir para os nossos testes. Vamos conectar aqui uma fonte de 15 volts por 1,5 amperes. A gente já está indicando aqui, entrada 15.12 volts, botãozinho aqui, já liguei. Quando a gente liga, a gente já está aqui ativando a tensão na saída. Ele também acende os LEDs, indicando que a gente já tem tensão aqui na saída. Vamos conferir, conectar as ponteiras de prova e ver se a gente já tem essa tensão na saída da nossa controladora DC. Vamos lá, vamos colocar aqui na escala de 60 volts e verificar se a gente já tem tensão tensão na saída dos terminais, exatamente 3,65 volts, a tensão setada aqui na controladora é a tensão que a gente tem. Lembrando que vai ter que ser respeitada a tensão de saída um pouco menos da de entrada. Aqui a gente tem entrada 15,11 volts, então eu vou setar a tensão máxima aqui, ó, de saída próxima a tensão máxima. Eu vou tentar botar mais do que isso, eu não vou conseguir. A tensão máxima que ele me liberou foi, ó, esses 14.9 volts de tensão. Então tem uma relação aqui entre proximidade da tensão de saída com a tensão de entrada. Se eu tivesse aqui 30 volts, estaria aí, acredito, próximo dos 29, a gente vai já fazer esse teste. E a tensão que eu setei aqui vai estar nos terminais. E a corrente máxima eu posso controlar até a casa dos 5 amperes de saída. O que daria aí uma potência máxima para uma fonte que sai até 30 volts por 5 amperes, um controle de até 150 watts na saída dessa controladora. Se eu quiser ajustar o parâmetro de corrente, venho aqui nas duas setinhas e vou para a corrente. Vou tentar ajustar aqui, ó, eu vou girando até a corrente máxima que está liberando 5.1 amperes, na verdade. A gente tem informação sobre esses parâmetros também aqui na caixa do aparelho. Tensão máxima de entrada é de 5 a 32 volts, corrente entre 0 a 5 amperes. Lembrando que a gente também tem um manual de instruções. Inclusive o software que a gente utiliza para fazer a conexão com o PC, a gente utiliza na língua portuguesa e facilita muito a configuração da controladora. Vou agora fazer a conexão dela em uma fonte maior, essa fonte aqui de 30 volts de entrada, e a gente verificar quantos volts a gente consegue setar no máximo aqui na saída. Colocada aqui a fonte maior, com 30.79 volts de entrada, vamos verificar aqui qual a tensão máxima que a gente consegue configurar essa fonte. Vamos aqui, setar a tensão máxima, 30 volts. É o que eu consigo máximo aqui. Com a máxima de 32, a saída máxima realmente 30 volts, como vocês podem estar verificando aqui. Eu vou reduzir essa tensão para 12, não, para 13.2 volts, que é uma tensão aí parecida com o do alternador do nosso veículo, e vou conectar aqui uma lâmpada, uma carga mais pesada, uma lâmpada do tipo H7 de 55 watts, e vamos verificar. Eu vou deixar a corrente livre, no máximo até 5.1 amperes, e só controlar aqui a tensão. E a gente vai ver essa mini controladora aí liberando corrente para essa lâmpada. Veja, a tensão no máximo que a gente setou, 13.2, e ela mandando aí 4.1 amperes, mais ou menos os 54.4 watts. Veja que é uma lâmpada de 55 watts, e a fonte segurando aí no máximo. A controladora também, muita gente chama de controladora osciloscópio. Por quê? Porque a gente pode alterar aqui seu menu, e ela vai funcionar com o gráfico, mostrando aí a variação, tensão de corrente, conforme a gente vê normalmente na tela de um osciloscópio. Vocês vão verificar aqui, quando eu ligar a carga, ela vai dar um pico de corrente, você tem a corrente zero aqui no gráfico azul, e a tensão 13.2 volts na linha amarela, e quando eu conecto, você vai ver que a corrente sobe, a tensão dá uma pequena queda, por causa do pico de partida aí da resistência, e em seguida a tensão estabiliza, e a corrente também estabiliza lá em cima. E aí você pode fazer uma programação para verificar isso no carregamento de bateria, no motor, você vai verificar toda essa variação da relação tensão-corrente, a tela da sua controladora, e você vai poder fazer suas experiências e seus testes controlados com essa mini controladora, que também mostra gráficos como se fosse um osciloscópio. Vou aproveitar e setar a tensão aqui, para a gente fazer rapidamente um teste com essa bateria de lítico-ferrofosfato. Vamos aqui dar uma mexida na tensão, vamos derrubar essa tensão para 3,65 volts, a tensão máxima que essa bateria suporta, e vamos deixar a corrente liberada aí para o máximo da controladora, e vamos ver o gráfico de recarga. Apesar que essa bateria já está praticamente carregada, mas vamos verificar o pico de partida aí, e o gráfico até a sua completa carga. Vamos lá? Você veja que a corrente subiu, 3,4 amperes, a tendência é que esse gráfico vá caindo, o gráfico da corrente, porque quando a bateria vai atingindo a tensão máxima e os 3,65, a corrente vai diminuindo, e a gente vai saber que ela vai estar completamente carregada quando a corrente zerar, e a tensão atingir os 3,65 volts nos terminais da bateria. Veja aqui que incrível o gráfico, ela vai zerando aqui a corrente, vai baixando até chegar em zero, e aí você pode acompanhar o desempenho de carga da sua bateria individual, ou do seu pack de baterias. Agora dá para ver que a bateria é quase completamente carregada, já no finalzinho a corrente já chegou aí a 300 mAh, e você acompanha tudo isso no gráfico da sua controladora. E se você quiser voltar ao gráfico anterior, você segura aqui rapidamente nas duas setinhas e você volta a essa telinha. Também temos aqui, menus de configuração com todos os parâmetros para vocês verificarem, linguagem, tema, brilho, volume, as informações sobre o aparelho, e vamos voltar ao menu inicial. Lembrando que todos os links desses aparelhos, dessas ferramentas na FNIC estão na descrição do vídeo. Vejam, pessoal, para conectar a nossa unidade controladora DPS150 no nosso PC, para a gente utilizar o software dela, e fazer todo o monitoramento via software, primeira coisa, a gente alimenta aqui com uma fonte de celular, USB-C, para ligar, alimentar a unidade, devidamente ligada, a gente vai também utilizar o cabo de dados que vem na controladora, para fazer a conexão junto ao PC via porta USB. Aqui atrás a gente faz a conexão do cabo de dados, e logo em seguida a gente vai fazer a conexão em uma das portas aqui do PC, mas antes a gente vai pesquisar aqui no Google, é o site oficial da FNIC, site oficial, aqui está me dando o terceiro link, FNIC, online story, vou entrar aqui no site oficial da FNIC, e vou procurar baixar o software do DPS150. Vamos aguardar carregar aqui o site, site já carregado, eu vou vir aqui no menu descarregar, e aqui softwares, e vou procurar o software do DPS150, já está aqui, segundo link aqui, software do DPS150, e vamos baixar para o nosso PC, para poder a gente instalar o aplicativo que gerencia essa controladora. Quando a gente clica aqui em instalar o arquivo, ele pergunta se quer proteger o computador, que é um aplicativo chinês, e como você conhece, baixou no site da FNIC, então você volta a executar assim mesmo, pois sabe que não se trata de um vírus ou de um malware. E aí ele vai ter instalado aqui o software, para poder a gente trabalhar com o nosso controlador. Vejam pessoal, estou aqui com a minha controladora DPS50 da FNIC, está conectado aqui ao PC, através desse mini cabo USB. Conectei aqui a uma porta do PC, e depois de ter instalado o software, conforme vocês já viram, cliquei aqui em conectar, e ele já fez a comunicação com o aparelho, através da porta com o 4. E aqui eu tenho esse botão abrir, que quando eu clico aqui, ele já vai liberar a tensão e a corrente pré-configurada no software, para os bornes de saída. Vou clicar aqui, cliquei em ligar, e a gente já tem aqui na saída, já mostrou no display, a tensão setada nesse menu. Setamos aqui 14.6 volts, que é a tensão para fazer a carga desse pack aqui, de lítio, ferro e fosfato, tensão máxima em 3.65 volts, por células, e setei aqui um ampere para teste. Eu posso colocar nessa controladora aqui, até 5 amperes de saída. Quando a gente conectar, a gente já vai ficar monitorando aqui, a tensão de entrada que saiu da fonte, a tensão de saída, que é na saída da controladora, nós vamos ter aqui a corrente, que está sendo enviada a essa bateria, a potência, que é o somatório da tensão versus a corrente, temperatura e alguns dados. Lembrando que a gente pode setar vários cenários aqui, inclusive rotinas avançadas, tanto para essa carga, quanto para várias atividades de bancada. Voltando aqui ao menu básico, vou fazer a conexão aqui, da outra ponta de prova, a negativa, na entrada negativa do pack, do banco de baterias, lítio, ferro e fosfato. Já conectei, ele já mostrou aqui, que está no momento com a tensão de 13,4 volts, 1 amperes, porque é a corrente máxima que a gente setou aqui. Nesse momento, enviando aí 13,41 watts ao banco de baterias, a tensão de entrada da fonte, 14,87, a tensão de saída, no momento, 13,41. 1 amperes de corrente, aqui a gente vai acompanhando os gráficos, onde aqui na linha azul, a gente tem a tensão de saída, na casa dos 14,6 volts, e aqui a corrente na casa de 1 amperes, essa linha verde, a corrente de saída. Também acompanhamos aqui, no monitor da própria controladora. Lembrando que aqui também a gente tem algumas informações, como os watts-hora enviados ao banco de baterias, os watts-hora enviados acumulados durante o teste. Posso fazer isso tanto com o pack, ou com cargas maiores, lembrando que a tensão de saída máxima, são 30 volts por 5 amperes, o que dá 150 watts de controle, ou posso simplesmente setar os parâmetros, para a carga de uma bateria individual. Então eu vou alterar aqui no software, ao invés de 14,6 volts, eu vou setar aqui no teclado, 3, veja que a curva aqui, já despenca, estávamos na casa dos 14,6, caiu na clara casa dos 3,65 volts. E eu vou deixar 1 ampere de corrente. Vou fazer a conexão da controladora, diretamente aqui na célula. Identifiquei aqui a polaridade da bateria, e já vou conectar as pontas de prova, de saída da controladora. Fiz isso aqui, já está mandando aí 3,44 volts, por 1 ampere, enviando 3,44 watts por hora. Essa tensão, como vocês sabem, ela vai crescendo, à medida que a bateria vai carregando. Quando chegar nos 3,65 volts, e a corrente zerar, a bateria vai estar completamente carregada. Pois é pessoal, essa controladora DPS 150 da F-Início, é mais uma ferramenta aí de bancada, que a gente também acopla em uma fonte, para fazer várias experiências, e carregamento, controlando gráficos, e informações importantes, que a gente pode utilizar, para nossas baterias, de lítio, ferro, fosfato, é uma fonte, uma controladora, que serve, como se fosse um osciloscópio, de parâmetros, de leitura. A gente tem aqui, tanto na tela da controladora, quanto a gente pode conectar, nosso software de PC, e passar a monitorar, essas informações, que agora era na tela, da controladora, diretamente aqui, na tela do computador. Quero agradecer, a F-Início, por ter enviado essa ferramenta, para testes aqui no canal, e apresentação, para os amigos inscritos. a F-Início, a F-Início, Marm 5 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 Marm 5